SEGA SEGA Ah, Yvonne, how can I help you today? If you want to develop a new plan, then you are able to build a new plan. I liked the plan that you can hold a new plan before you take it in a long way. A CIDADE NO BRASIL É a hora de apresentar, galera! Todos estão prontos? Ok, vamos lá! Sim, eu me sinto muito! A gente está encontrado! Comin' atcha! Yeah, eu me sinto muito! Enemyspotted! Moving out! Let me at'em! I'm just getting started. Commencing action. This just might work. Okay. Commencing action. Okay. Tchau! Watch and learn. Oh my god. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?